E aí, manos! Battlegrounds com os lex! Ó, tá na nossa esquerda ali, hein. O quê? Que vai passar embaixo da gente, de hipólica. Quer pular lá? Aquele esquema, então. É no sul, né? É. Vai, Drizzy, em quando? Pula, pula, né? Pula! Quando aparecer pra pular. Quando aparecer pra pular. Tá. Aí vai... Pula aí. Pula. Pula aí. Vai 150. S, 150. A galera pulando com a gente, hein, pra cair lá. É foda, mano. A que essa tática é do Samy. Eu vou fazer o meu esquema. Vou cair naquelas casinhas e depois eu desço pra ajudar você. Tá, eu vou cair onde eu cair, eu vou rushar. Cair o máximo possível, mas eu não vou... É, a gente vai cair do lado de Lipovka, né? Não. É, a gente vai cair perto de Lipovka. Ah, mas aí sai correndo, Lipão. Quem caiu reto? Nossa, eu caí muito, muito antes. Eu não consegui. Eu caí bem depois de vocês. Mas quem caiu reto? Alguém caiu reto. Eu caí pra trás também. Ih, quem é que tá aqui na minha frente? Ih, é inimigo? Caralho, que é o inimigo. É inimigo, é inimigo. Cuidado aí. Puta, eu já vou ter que mudar o destino. Bom, aqui onde eu caí não tem ninguém, Bativ. Vem aqui pra mim. Cai aqui, vem pra... Vira, vira e vem pra cá. Um monte de casinha aqui. Eu tô com um carro aqui. Tem carro aí, Pedrinho? Não. Tem carro aqui, tem carro aí? Eu tô meio isolado aqui, mas não tem... Não caiu ninguém do meu lado. Vai caralho, vai caralho. Vai caralho, vai caralho. Vai caralho, vai caralho. Vai caralho. Onde o Drizzi caiu, não. Onde o Pedro caiu aqui, que tem mais chance de ter loot. Peguei aqui uma espingarda, o Pedro. Opa, espingarda ou escopeta? Espingarda ou escopeta? O jipintão. O jipintão é o de Palmanja. Flipão, tem um jip aqui, hein? Vou pegar o jipintão. Pega o jipintão. Eu já tô chegando aí. Pra ficar atrás do jipintão, Adrizzi. O jipintão adora o jipintão, velho. É incrível. Vai sentar no jipintão ou... O jipintão? É, eu não confio no Pedro, não. O Pedro capotou em sete carros hoje, ó. E não vem, não. Pô, o Drizzi. Eu sou mais eu. Eu sou o jipintão. Caralho. O Pedrinho meteu o jip numa madeireira lá, que eu nem tinha visto no jogo. É, o Pedrinho não sabe dirigir, não. Não, o Pedrinho é a Roda Torta. Olha que mentira. Porra, eu dirigi, levei o Drizzi pra tudo quanto é lugar. Fiquei de chofé do Drizzi. Caralho, Uber. É que canadense não faz autoescola, o Drizzi. É verdade, não precisa não. Os pais que dirigem. Tem carro aqui. Entendeu. É sério, não tem autoescola aqui não. Como é que funciona? É o seu pai que ensina a dirigir. Ah, seu pai que... Ah, isso aqui. Faz só a prova. Ah, é só a prova final. Porra. Maneiro. Maneiro. E se eu não precisava gastar três salários mínimos, né? Ah, e ela não passava na prova. Entendi. É só isso. Escaragá. Hum, escaragá. Boa, boa, boa. Escaralho, né? Nem pistola, mano. Tô com uma 12 aqui. L-O-H. Tem as duas. Sério, tem as duas? Achei a L, então. Opa, achei uma casinha. Hum, a casinha é muito nice. Vamos morar juntos, então, nessa casinha? Diz a P. R-S, 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 R-S. Quando você terminar aí, pega o carro e me encontra aqui. Eu, você, dois filhos e um cachorro? Olha que batido. Olha que você, robinho. Mas que carro, Pedrinho? Que você quer que eu pegue? Tem um carro dentro da garagem aí, mano. Ô, louco. Mentira. Então, deixa eu ver. Eu tô de colete? Tô de colete. Tô de helmet. Ó, tem um jipe ali. E tô de Scareli. Vai pegar o jipe só pelo meme, né, Lipão? Só pelo meme. Com certeza. Ah, olha. Tem um chevetão show aqui. Ah, mano. Mais doze, velho. Dá até raiva quando você encontra doze, assim. É, eu achei a ruby também. Cadê? Onde é que fechou essa... Nossa, tá muito longe. É que esse aqui é o lento, né? Nossa, pega esse... Esse carro já é rapidinho. Não, eu tô falando que essa onda, essa wave. Oxi. Carro... Ah, sim. Ah, é uma calça. Tô com uma... M16. Rodrigo, você quer que eu vá te buscar? Tem carro aqui do meu lado. Eu tenho um carro aqui também. Falei, pô. Achei um loot bonzão aqui, hein. Vamos matar o Lipão e pegar o loot dele. Bora, me busca aqui. Vamos assaltar o... Bora lutear o Lipão. Vamos assaltar o Felipe. Vamos assaltar o Felipe. Felipe, mas... Mas André, cuida pra não assaltarem o Felipe nesse jogo. Vai, vamos pegar ali. Ah, o Lipão pegou... O Tris pega o Lipão. Tris pega o Lipão. Não, eu tenho um Jeep aqui também. Então vai de Jeep, então. O filho. Lipão, você não tem carteira, Felipe. Muito perigoso. Você não pode dirigir. Será que o pai do Lipão vai ficar bravo quando eu pegar o Mustang lá e dar umas pilotadas com ele? Não, ninguém vai saber. Vai acontecer nada que você não queira. Ok, eu vou filmar tudo, Lipão. Eu vou mandar pro seu pranço. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem, não. Entra o Lipão, entra o Lipão. Entra o Lipão, entra o Lipão. Não, nessas casas, não dá um rolê porque eu tô muito longe de lá. Você já entrou nas duas, Lipão? Também. Hã? Você já entrou nas duas casas? É... não. Vou fazer o loot. Entrei só nessa vermelha aqui. Pedrinho, eu acho que caiu o cara aqui porque o avião passou aqui em cima. Opa, achei uma car, achei uma car. Eu tenho certeza que caiu, mas eles caíram mais pra dentro da cidade. Eu tô com pouca vida porque o Tris me atropelou, gente. Porra, sério? É que eu queria roubar o loot dele, ele não deixou. Pode ter uma sniper, hein? Mas o Drisir... O Drisir me... O Drisir me... Não, ainda não. Deixa eu ver o que eu achei. Mano, eu não achei porra nenhuma, velho. Porra nenhuma, sem maldade. Achei uma ump. E esse cara é ele aqui. Meu amor, eu sou... Chef do crime perfeito. O negócio de time é que é muito difícil você, tipo... Os caras ficarem todo mundo mocado sem se mover um milímetro. Então é fácil de você ver quando... Onde tem os malucos. Sério que você vai me abandonar, o Drisir? Ah, não pode. Não pode. Tô aqui na polícia, opa, Tiff. Aquela lá na polícia você não encontrou nada? Eu tenho que achar uma bandagem, Drisir. Tipão, eu tenho que achar um amor pra vida toda. Opa! Encontrei, sniper. Boa, garoto. Um amor pra pedir em casa mesmo. Eu tô de mochila nível 3, hein? Deixei uma mochila nível 2 no chão aqui. O amor daqueles supimpa. Achei uma liga dura. Um minuto. Dá uma puxadinha aí. Ah, eu faço a Kog. Agora sim. Porra, boas. Não é pela Kog? Só falta agora estar na mão de alguém que sabe atirar. Exatamente. Esse é o próximo passo. Drisir, cadê você? Pode dar pra mim, ô, Pedro. Ah, ele não. Hum, acho que não. Não sei. Pô, eu não achei uma bebida. Mano, a gente tá longe demasiadamente. Tem que começar aí de novo, galera. Ah, esse kit médico não pega a rua da vida. Você vai entrar aqui, Pedrinho? Não, mas no kit ele recupera a vida até 75%. Depois 75% só com bebida ou analgésica. Um segundo, Pedrinho. Eu fiquei aqui. Eu tô com um bom pressentimento. Tem arma boa aí, Drisir? Tem uma sniper sem mira e uma K sem munição. Porra, que beleza. Ali, tinha uma ramp naquela casa. Pedrinho, tô aqui na porta, hein? Era uma Uzi. Ó, ó, prolete level 3, moleque. Eu falei que a gente vai encontrar. Pedrinho, tô na frente da delegacia te esperando, hein? Tá bom, tô descendo, tô descendo. Tô jogando 17 frames por segundo. A gente repassa esse raio fácil. Nossa, que susto. Então, bora, vai. Foda-se. Vamos lá. Fazer o loot nessa cidadezinha aqui? Eu sou o chefe do peito. E aí, não tô conseguindo pular esse bolinho. Analgésico. Vamos usar. Sério, pega no meu pau. Red Bullzinho, show. Eu queria um Namirita. Um Namirita, Ruego. Um Namirita, Rueguito. O Namirita é para Dresito. Opa, mas o jogo... Ah, é. Não é coag não, é holográfico. Filho da puta. Eu ia elogiar o jogo já, mas não tem como não. Opa! Ele não deixa. Eu tô com um Red Dot aqui, gente. Quer Red Dot, Rodrigo? Não, eu achei o low. O low. Eu quero aquela Kog lá, Pedrinho. Então, a Kog, infelizmente, ela já tá sendo usada. Não é com um Sky RG não, mano. Usada não, né? Ela tá com alguém. Agora, ser usada, né, Pedro? É, mesma coisa. Agora, ser usada? Tem que ser na mão do Lipão. The meme is real. Tá SKS aqui, a boa. Ô, Lipão! Mas você tá me tirando da cara? É, tu? É, tu? Eu tô com mala aqui, ô, Edrezito. É, SKS é uma sniper automática, porra. Mata com dois tirinhos. Oxi. Pou, pou. Péu, péu. Ó, tu, tu. Down. Eu troquei de roupa duas vezes. Eu conformo. Down. Essa aqui vai ser o kill da sorte, ô, Edrezito. Pum, pum. Péu, officer. Queridos, eu diria que a gente tem que ir embora. Mas aí eu vou confiar na causa de vocês. Ainda dá mais de um tempinho. Ainda tem mais de um tempinho. Dá mais de 30 segundos aí. Dá pra lutear aí, que você luteu a igreja já? Eu lutei no andar de baixo só, não lutei no andar de cima, não. Tinha uma holográfica, inclusive, no andar de baixo. Eu não lembro de que eu deixei o carro. A gente só tem esse probleminha aí. Tá aqui, perto de onde você tá, eu vi. Tem um aqui, tem um aqui na frente da delegada. O acessório aqui, por lá. Então pega aí, já vamos avançando. Então vambora, vai. Esses tanques que tem aqui na cidade, explode ou não? Não. Testa ele, pô. Mas chega bem pertinho, ele, pô. Vou testar mesmo. Vou pegar uma pistola aqui. Lipão, testa o botão aqui pra entrar no banco de passageiro, vai. Atrás de você aqui. É, não explode. Olha, Lipão, tá todo de capa. Olha, Lipão. Opa, opa, opa. Bugou, bugou? Bugou aqui, bugou aí? Bugou aqui, bugou aí? Agora tô aqui também, vambora, vambora. Todo de capinha. Tem um carro aí na frente da delegacia, filho. Essa capa aqui foi presente no pati, filho. Carro, 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 carro. Aonde, aonde? Localização, Pedro. Caralho, não, desculpa, era vocês. Ah, não, era não. Passou, passou, passou reto. Drizze, tô aqui na porta esperando, querida. Querida, vou luchar mais desse aqui. É, o carro tá passando aí no norte. Vai passar pela gente. Bora, clã. Peraí que o Drizze tá luteando. Só mais um andar, só mais um andar. Eu quero achar uma... Vai, o Drizze, não dá mais K não, o Drizze. Tá sim. É, pô, a gente tá... O choque chegou. Ih, chegou, Drizze, chegou, Drizze, chegou, Drizze. Chegou, tá na nossa bola. Tá indo, tá indo. Ah, foda-se. A gente tá amaceleradinho, já sai dele, porra. Tô muito emocionadinho. É, que a foda é que a gente já não vai conseguir recuperar 100%, né, viado. Deixa ele aí sozinho. Tomando dano por causa do Drizze, goleuzinho. Pô, eu não achei a Kog. Tá bom assim, o Drizze. Ah, pega a W, Patifi, passar até sair do choque, e depois sair do choque, pega esse W. Segura o shift aí. Segura. Patifi é muito piloto. Patifi é o melhor piloto desse Brasil, Adrizze. Agora fodeu, mano. Agora vai ficar difícil aqui. Tô com a sensação que esse gás, ele anda mais rápido do que no H1Z1. Ele anda, ele anda. Ele anda muito mais rápido, tiver muito mais dano. É, olha, ele tá mais rápido do que no H1Z1, quase. É, eu não tô conseguindo acompanhar, não, velho. É porque quanto mais longe você tá, da onde tá fechando, mais rápido ele vem ali, ele vai. Eu sou o chefe. Vai dar certo, Cléo. Vai dar certo, Cléo. Se o Patifi não bater de novo, vai dar certo. Caralho, velho. O Drizze fodeu o time, né, mano? Oxi, por que ele tá me culpando tu aí? Tudo pra pegar aquela mirinha dele que nem pegou. A bala comendo. A bala comendo a nossa esquerda aqui, ó. Direita. Opa, manhã atropelou um maluco aqui. Chegamos. Saímos da bola de choque. Chegamos, gente. Saímos da bolinha? Da bolinha. Deu choque aqui, deu choque aí. Bom, deu, né? Vou jogar a gente nessa cidadezinha aqui. Tá vindo um tiro de trás, velho. Aqui, aqui, ó. Fala aqui comigo. Parei. Eu atropelei um maluco aqui. Me curar, mano. Os caras correndo a pé. Os caras correndo a pé, eu fui pra cima deles e atropelei um maluco, mano. Tadinho, mas tem mais um. Ó, carro lá no SE. Esse é o meu dado. Esse progresso tá muito cagado de vida, velho. Pra usar a ligadura, só aperta 9, hein. Sério, eu fico no menu. Opa, atirando. Dois malucos aqui, dois malucos aqui, dois malucos aqui. Vem pra cá, vem pra essa direção. Vem pra essa direção, vem pra essa direção. Aqui, aqui que é de direção, Pedro? Da direção dele, só. Tô tentando correr, tô tentando correr. Dries, só que tinha cara na SE, cuidado, daquela colina ali. Entra na casa aqui, entra na casa aqui, vou me bandagear. Nossa, como é que eu vivi essa... Nossa, tá muito fudido. Ó, tão vindo, tão vindo os dois, tão vindo os dois. São só esses dois. Os dois tão passando no mar. Atrás do carro do deserto. Tomou na empada. É, dei muita bala nele também. Atrás do pobre. Ó, ó, ó. Tá chegando o outro, tomou uma empada. Tomou dois na empada. Dei duas balas também. Boa, coloquei o cara inconsciente ali. Tem o outro atrás da árvore só. Ó, foi outro colhendo atrás da árvore pra ajudar ele. Ah, acabou o tiro, caralho. Outra correndo pra esquerda, outra correndo pra esquerda. Tão tudo ali, tão tudo ali, tão tudo ali, hein. Tá tudo uns deitadinhos atrás do outro, atrás da árvore ali. Matei, matei, matei. Tô deitado. Tem mais um deitado ali. Teve um de branco que correu pro 330. É, teve um de branco que correu pro 330 mesmo. Eu não vi o jeito que ficou, não. Tô com visão, não. Mano, essa SKS é muito nice. Tô com 20 e poucas balas. Tô com 25 balas só. Mano. Tava muito longe o gás. A gente vai ter que sair correndo daqui a pouco. Faltam menos 40 ainda. Eu nunca mais quero pelotar a arma no CS. Porra, Mano, você tem muita bala, velho. Você tem que ver ela com suppressor e milha de 8 vezes, Lipão. Nossa. E aí o jogo ganha. Imagino, pô. Eu peguei a sniper do airdrop, o 13. Só que... É tenso mirar com ela. Igual no BF. Ai! Ele tá aqui no campo, no campo, no campo. Eu deitei. Matei um aqui também, matei um aqui. Tá onde, Pedrinho? Direção, Pedrinho. Na mesma direção dos caras. Só que ele tava mais pra trás no campo. Eu achei que ele tava na árvore. Você tá save ainda, Pedrinho? Eu não consegue dar a direção? Você não consegue dar a direção? Ele tá no NE. É no NE. Atrás da árvore que vocês mataram os malucos. Pra vazar. Nossa, eu tô morrendo aqui. Alguém tem vantagem aí? Um pouquinho pra direita. Viu? Pegou, pegou. Matou, matou. Peguei, peguei. Tem cara na direita, tem cara na direita no SE. Diniz, tá indo em você, tá indo em você, tá indo em você. Tá aqui, tá em você. Tá todo lado, todo lado. Matei, matei. Tem mais, tem mais. Eu tô cercado aqui, eu preciso de ajuda. Tô cercado. Tô chegando, tô chegando. Tô aqui com você. Tô reanimando o Pedrinho. Dá uma cobre aí que eu tô reanimando o Pedrinho. Tá, tô aqui, tô aqui. Ninguém tem vantagem aí, né? Eu peguei kit de primeiro socorro e tudo. Pô, dos malucos que tem vantagem... Tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo por aqui. Tem mais cara. Ninguém desses malucos tinha vantagem, mano. Vai se ferrar. Eu peguei um kit de primeiro socorro. Pedro, vem cá, vem cá, Pedro. Vou dropar aqui pro C. Cadê, cadê, cadê? Dos grande, dos grande. Dropa, dropa, dropa. Dropei. Vamos, 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 meteu o pé, meteu o pé. Esse cara a gente não vai aguentar, não. Ah, fodeu. É, eu preciso fazer o medkit aqui. Não, vamo, vem, Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro. Depois a gente faz, depois a gente faz, senão vai morrer todo mundo. Eu não tô conseguindo. Tá bugando. Entra aí, entra aí, entra aí. Vai, Lippão. Boa, vai, 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 pisa. Nossa, pincou, pincou. Tão tirando a gente. Atrás do choque, no choque. Vai, 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 vai. Pisa, pisa, pisa. Vai, vai, vai. Vai, Drizzy. Sai. Vai, meu Deus. Vai, Drizzy, vai, Drizzy. Não para, não. Calma, calma, calma. Não tem saída aqui, mano. Filhos da puta, mano. Os caras vão morrer no choque, mas querem levar a gente junto. Foda que aqui é muita montanha, não vai dar pra passar no choque, não. Vai sim, vai sim. Eu confio em você, mano. Anos de GTA, porra. Só confio que o carro não capotasse. Se o carro capotasse, já era. Não capotou. Vai, 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 turbo, turbo, turbo. Boa, Drizzy. Olha o Lippon dentro do carro. É, o Lippon tá dentro do carro. Ah, o Lippon vai morrer agora, que merda, amor. Não dá pra reanimar eles, não? Ele morreu por causa de choque. Vai da boa, vai da boa, vai da boa. Drizzy, eu tenho muito pouca vida. É, mas eu tenho que ter feito no carro. Nossa, todo mundo meadaço. Os caras tão atirando a gente ainda, velho. Caralho. Putz, é muita, é muita montanha, mano. Não vai dar pra passar esse choque, não. Ah, agora fodeu. GG, guy. Agora fodeu, agora fodeu. Ah, caralho. Tá muito longe, mano. Tá muito longe. Ainda to meio tiro pra caralho. Caiu deixando em mim ali, ó. Caiu deixando em mim. Tá no meio do tempo. Matei mais um, matei, matei, matei. Ela tava na porra da C&A, campeando até agora, mano. Putz, que pariu! Mano, eu matei demais nessa. Mas foi boa, foi boa, porra. Foi divertido, foi divertido pra caralho. Bom, só contou duas mortes. Matei sete. Uma partida nice. Sete se matou, Drizzy? Aham. Foi bom, foi bom. Aí sim, moleque. Matei umzinho só, pô. Matei três, tá bom. E aí